E eu que já morri umas quatro vezes esse ano e não foi nada, não sinto nada E você que sempre chora e grita toda vez quando o som acaba Silêncio invada Mande mensagem, ouça o recado Perdi meus poderes, cometi pecados Dentro de casa eu sinto medo E fora dela eu nem me reconheço Eu acho que eu vou fugir daqui Eu penso se você quer vir comigo Eu acho que você devia vir Já tá todo mundo meio fundido Maria vai, me espere mais Me espere mais Eu sou caos, eu sou caos Saindo do cais E nós que já morremos várias vezes e já não sentimos nada Não sinto nada Na verdade é eu que choro e grito toda vez Quando o som acaba Silêncio mata Eu acho que eu vou fugir daqui Eu penso se você quer vir comigo Eu acho que você devia vir Já tá todo mundo meio fundido Hoje eu acordei e senti imensidão dentro do meu vazio Eu ando ansiosa com tudo E eu acho que você também Eu sinto que tá meio mundo confuso E que minha mãe me acha egoica Mas eu peguei um portal dentro de mim mesmo Eu já existi E hoje eu nem sei mais E nós que já morremos várias vezes e já não sentimos nada Não sinto nada Na verdade é eu que choro e grito toda vez Quando o som acaba Silêncio mata Eu acho que eu vou fugir daqui Eu penso se você quer vir comigo Eu acho que você devia vir Já tá todo mundo meio fundido Eu acho que eu quero você Se inscreva no canal.